De manhãzinha Enchada ao ombro vou lá pro café Deixo o rosinha cuidando da choça Vou capinar aquele mato duro Que está matando a minha lavoura E bem baixinho mas com devoção Eu vou rezando a minha oração Meu Deus, meu Deus Não mande a geada, não Meu Deus, meu Deus Não mande a geada, não Se meu café crescer assim bonito Ano que vem eu vou poder comprar Aquelas coisas que lá na cidade Minha família vive a namorar Enquanto a enchada vai partindo o mato E o suor escorre no meu rosto E bem baixinho mas com devoção Eu vou rezando a minha oração Meu Deus, meu Deus Não mande a minha oração Não mande a geada, não Meu Deus, meu Deus Não mande a geada, não Se meu café crescer assim bonito Ano que vem eu vou poder comprar Ano que vem eu vou poder comprar Aquelas coisas que lá na cidade Minha família vive a namorar Enquanto a minha oração Enquanto a minha oração E o suor escorre no meu rosto E bem baixinho E bem baixinho mas com devoção Eu vou rezando a minha oração Meu Deus, meu Deus Não mande a geada, não Meu Deus, meu Deus Não mande a geada, não Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Não mande a geada, não Não mande a geada, não As águas barrentas Do Itaperi O último bonde me levará Junto das águas encontro com o mar Silêncio O destino me deu esse canto pra contar Quero, quero que cante se um dia acabar Cante por mim, conte Não vou no ar, nem de ponte, de encontro com o mar Que leve meu corpo a navegar, de encontro com o mar As águas barrentas, vida feliz 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 Amém. 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 Fozinhão no canto ar, saudade é magra, ora, violeiro na janela, preso canto. Amém. 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 Quando cala o som fala mais alto o coração, quando cala a luz fala a escuridão. Sem nada resolver, resta o calar ouvir a ausência das palavras de um universo tão homem, tão menino. Amém. 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 E caminho nas nuvens Traça as quadras de um sonhador Com do luar Passar o livro e viajar E vai Quem voar contigo Sabe o quanto é preciso viver E assim que a nova estação Fizer florir o meu jardim E não for preciso mais me esconder Contigo voarei Passar nos céus Abre caminho que eu vou Eu vou contigo Sei o quanto é preciso viver Música E assim que a nova estação Fizer florir o nosso jardim E não for preciso mais me esconder Contigo voarei Passar nos céus Abre caminhos Eu vou contigo Sei o quanto é preciso viver Música Viver 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 A luz do chão rachada, seca, no limiar da nova flor No olhar da madrugada, no olhar da escuridão A luz da lua, no teu cheiro, nos caminhos do trião No silêncio dos teus braços, no abraço da solidão Na peça enrogada ao vento, na cegueira do clarear No ruchado desalento, no domínio sem despertar Nos animais, no sorriso, no sol da multidão Cantar nem é preciso, soa como uma canção Que eu tô lá nos estados do canavial E agora, filha dos sonhos, para o novo ser Para o novo Na peça enrogada ao vento, na cegueira do clarear No ruchado desalento, no domínio sem despertar Nas lágrimas, no sorriso, no sol da multidão Cantar nem é preciso, soa como uma canção Que ecoa nos estados do canavial Me acorda, filha dos sonhos, para o novo ser 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 Brinca no céu, campeia, lua, lua cheia Amarelo, 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 amarelo Partião da tarde, lua, amarelo Haccia no céu, campeia, lua, lua cheia Amarelo, amarelo, amarelo Partião da noite, lua, amanhecer Música Tem menino subindo a ladeira Tem gente correndo a noite De São Físio e cora no beco Tem um corpo estendido no chão Tem menino subindo a ladeira Tem gente correndo a noite De São Físio e cora no beco Tem corpo estendido no chão É que os meninos da Bahia de Vitória Vão pra além do mar É que os meninos da Bahia de Vitória Vão pra além do mar O Senhor do Bom Fim É que os meninos da Bahia de Vitória Vão pra viajar É o santo viajando do rio É o rio que vai dar no bom fim Os meninos de cá Passeiam pelas margens da noite Vão se juntar Ao menino de lá Os meninos de lá São passado Passados Passados desafios Um batom Olha a roda ciranda de guerra Olha o sangue Cordeiro que derra Olha o sangue Que segue o cantor É que os meninos da Bahia de Vitória Vão pra além do mar É que os meninos da Bahia de Vitória Vão pra além do mar O Senhor do Bom Fim É que os meninos da Bahia de Vitória Estão pra viajar É o santo viajando pro rio É o rio que vai dar no bom fim Os meninos de cá Passeiam pelas margens da noite Vão Vão se juntar Ao menino de lá Os meninos de lá São passado Passados Passados desafios Um batom Olha a roda ciranda de guerra Olha o sangue Cordeiro que derra Olha o sangue Que segue o cantor É que os meninos da Bahia de Vitória Vão pra além do mar Os meninos da Bahia de Vitória Cuidado Audra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto